4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília e Menin Engenharia. Aqui, que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação dinâmica para você. Sepultado açougueiro de 36 anos, vítima de acidente de carro na vicinal que liga Veracruz, a rodovia comandante João Ribeiro de Barros. E atenção, você tem uma moto CG 160, a Honda está convocando para recall. Unimar promove a semana de publicidade e propaganda. Um evento importante, estamos na semana do livro. O Senac realiza a semana Senac de leitura. Ainda começa a vacinação contra a gripe. Preocupação em Marília, porque temos uma morte de um homem de 83 anos, vítima do vírus H3N2. E começa, nesta terça-feira, inscrição para o vestibulinho da ETEC António Devisati, de meio de ano. São 280 vagas para 7 cursos. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. E a gente começa falando sobre saúde. Está sendo iniciada a Semana Nacional e a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Em todo o Brasil, 54 milhões de pessoas, o público-alvo para a vacinação. Aqui no Estado de São Paulo, 11 milhões. Aliás, o governador Bárcio França fez, nesta segunda-feira, o lançamento oficial da campanha aqui no território paulista. A vacinação contra o vírus e fluência é considerada fundamental para evitar as complicações da gripe e outras como otites e sinusites. A vacina é composta por fragmentos de vírus e garante proteção sem provocar a doença. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe deste ano acontecerá por etapas. Veja as datas e os grupos que poderão se vacinar. A primeira etapa começa hoje e é voltada para idosos a partir de 60 anos, profissionais de saúde e população indígena. A partir do dia 2 de maio, serão vacinados na segunda etapa as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. No dia 9 de maio, a vacinação se estende para professores e pacientes com doenças crônicas, como asma, diabetes, doenças imunodepressoras e outras. A campanha na terá o dia D, em 12 de maio, quando os postos de vacinação deverão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. A campanha da vacinação em São Paulo foi aberta pelo governador Márcio França e pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi, num posto da Zona Oeste da capital paulista. Essas doses são feitas todas aqui no Butantan. O fato de São Paulo ter a origem dessa vacina facilita muito para a gente. Então, por isso, a importância para a gente estar aqui hoje nesse ato para demonstrar o nosso apoio à campanha da vacinação e pedir a vocês que colaborem na divulgação. Tá aí então. A campanha está aberta ao público-alvo. Informe-se na unidade de saúde mais próxima. Bem, estamos na semana do livro e o Senac realiza um evento que vai ficando tradicional, a Semana Literária, começando a terceira semana Senac de leitura. Para falar sobre o evento, o nosso convidado, Marcel Nascimento, o coordenador. Marcel, boa noite. Bem, falando sobre o evento, a semana, a semana da leitura, estamos na terceira edição. Você comenta. A semana acontece a partir de hoje, no dia 23, vai até sábado, dia 28, às 14 horas. Qual a programação? O que você pode destacar? Além da troca de livros, que todo ano acontece, livros de literatura com livros de literatura, troca, infantil com infantil e gibi por gibi. O Senac disponibiliza livros novos, de diversos autores e disponibiliza além dos alunos para a comunidade. Algum evento tradicional ou algum evento como novidade deste ano? A novidade deste ano, a gente está em parceria com o MIS, que é o Museu de Imagem e do Som, lá de São Paulo. Então, a gente vai disponibilizar um cine pipoca no dia 25, lá na unidade de Marília. Vai passar o filme do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, nos três períodos. E na sexta-feira, aqui em Marília tem o Ponto MIS, que é na lateral da Rio Branco, lá perto da Biblioteca Municipal. Vai passar a Minha Vida. Então, vai estar passando às 20 horas. Bem, essa é a terceira edição. E as duas anteriores? Que balanço fazer? A partir deste ano, já vem um balanço muito bom, vem algumas escolas de Marília. Então, já acontece a troca e eles já estão participando das atividades, que inclusive já começa hoje com a escalada. Então, os alunos que desenvolveram perguntas e respostas do tema, que esse tema é livros que viraram filmes e séries. Então, eles estão participando bastante. O evento é aberto a toda a população? O evento é aberto a toda a população de Marília e região, né? E para os interessados, tem que fazer inscrição de algumas atividades. As inscrições devem ser feitas tanto na biblioteca, que é o telefone 3311 7738, ou pelo e-mail marília.biblioteca.sp.senac.br. E, geralmente, qual é a atividade mais procurada nesta semana, Marcel? A atividade mais procurada é a troca de livros, que, geralmente, todo mundo tem, pelo menos, aquele livro guardado para ir até a famosa troca de livros do Senac, para conseguir trocar. E, esse ano, com a parceria do MIS, também, o pessoal já está se inscrevendo para participar, para assistir o Cine Pipoca. Destaque final do evento, a terceira semana Senac de leitura. O que você pode destacar? As pessoas podem ir e conhecer o Senac e participar das atividades que vão ocorrer durante o dia. É só ir até lá, na Rua Paraíba 125, e conhecer as atividades e participar da troca. É um incentivo importante para estimular a população à leitura. O brasileiro ainda precisa, realmente, se primar por essa condição, à leitura. É isso, Marcelo? Exatamente. E a população que não tiver um livro, o Senac também tem a parceria com a editora Senac, que vai disponibilizar alguns livros novos para as pessoas, como presente e boas-vindas para o evento. Ok. Obrigado, Marcel, pela presença. Você convidado, portanto, para a terceira semana Senac de leitura, nessa que é a Semana Mundial do Livro. Bem, a recessão afeta duramente a população, a reforma trabalhista afetou também, como não, a contratação de domésticas, já que agora há uma legislação específica e ficou mais caro contratar uma doméstica. Então, a realidade é essa. Exatamente. Por isso, os homens estão ajudando mais no serviço doméstico. É uma realidade. Confira. Danilo é piloto de aviões, Raniele, profissional de recursos humanos. Nas horas vagas, são donos de casa. Sempre gostei de fazer as coisas em casa. Nós morávamos com a minha mãe, eu ajudava, eu sempre gostei de fazer. E agora que nós estamos na nossa casa, nada mais justo e prazeroso que eu ajudá-la. Seja o cuidado com a casa ou com o pequeno João Guilherme, tudo a tarefa dos dois e exemplo para o filho. Ele tem que entender que não é só porque ele é homem que ele pode gritar com uma mulher, que ele pode bater em uma mulher e que ele não pode lavar uma louça porque ele é homem. Ele tem que entender que ele é igual. Ver os homens dividindo as tarefas domésticas é hoje mais comum do que foi no passado. 86% dos brasileiros admitem assumir parte da segunda jornada de trabalho em casa depois do expediente. A pesquisa do IBGE mostra que apesar do aumento na participação dos homens, as mulheres ainda dedicam quase o dobro do tempo às tarefas domésticas. Passam mais de 20 horas semanais realizando esses serviços. Os homens, 10 horas em média. Para esta antropóloga, a presença do homem em casa não muda a responsabilidade dele sobre as tarefas familiares. Eu acho que está longe de ser uma consciência de que as tarefas da casa precisam ser feitas por todas as pessoas que moram dentro da casa. E eu acho que ainda é um número muito pequeno para que a gente possa se desusiasmar. O que faz a diferença na igualdade é a educação. As coisas para funcionar, sejam as coisas da casa, sejam as coisas públicas, o espaço privado, o espaço público, precisam ser divididas as tarefas entre pessoas, entre seres humanos. Está aí, realmente é preciso unir a família, envolver os maridos e os filhos numa programação doméstica. Realmente, se há essa condição, é importante, inclusive, para controlar o orçamento doméstico. E é uma realidade também. O índice de emprego para domésticas já caiu 7%. Era esse o temor que a gente debateu aqui, inclusive. Teoricamente, com a teoria perfeita, a nova legislação para garantir o avanço trabalhista das domésticas. Agora, e o custo? E como isso vai se refletir no orçamento da população? Está aí o exemplo. Então, a família mais envolvida nas tarefas diminuiu o emprego para domésticas e também arrumadeiras. A mídia cada vez mais presente no nosso dia a dia é uma realidade, é um evento tradicional. A Unimar realiza a Semana de Publicidade e Propaganda. Estamos recebendo a coordenadora do curso, Débora Ottoboni, e os convidados com palestras para abrir o evento. Primeiro, Débora. Boa noite, Débora. Boa noite, Zé. É um prazer estar aqui de novo para nós lançarmos mais um evento, mais uma semana de publicidade aqui da Unimar, com o objetivo de aproximarmos os discentes, os alunos do mercado, dos profissionais que já estão no mercado, que estão trazendo, vão trazer para a gente o quê? Tendências, as novidades, o que está acontecendo. O nosso mercado é um mercado muito rápido, muito dinâmico, onde as coisas mudam muito. Então, é imprescindível a gente ter esse contato direto com o mercado, que ele que vai estar podendo alimentar e atualizar muito do que a gente vê em sala de aula. Então, assim, é uma semana que vai ter programações todos os dias, até sexta-feira, aqui no Bloco 11 da Unimar. E está todo mundo convidado, todo mundo que é da área de comunicação, ou que tem interesse, ou que goste, ou que tem, assim, uma curiosidade, será bem-vindo. O tema deste ano, qual será? Olha, esse ano nós estamos focando nas mídias digitais, nas redes sociais, na questão do que a gente está vendo de apropriação de dados, assim, relação às relações de Facebook, que estão mudando. A gente está vendo, assim, no jornal, essa discussão em relação a como que a marca vai se comportar daqui a um tempo, dentro das redes sociais, novas regras, marco civil, crimes digitais. Então, o nosso foco maior nessa semana é voltado para a parte digital. Então, assim, e eu estou super feliz, porque hoje nós temos aqui dois feras, que são, assim, muito bons em relação a mídias sociais. Deram um curso aqui no fim de semana, sensacional, e agora vão poder passar um pouquinho do conhecimento deles para os alunos. Então, a gente abre a semana falando sobre as mídias sociais e as suas influências, hoje, em relação ao consumidor e à marca. Na sua opinião, como a coordenadora do curso, a importância desse intercâmbio, já preparando os futuros profissionais para esse mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, globalizado, com toda essa tecnologia. Débora? É, na verdade, eu acho que isso faz parte da formação do futuro profissional, né, do aluno que está aí em formação, faz parte do currículo dele, essa aproximação com o mercado. É muito importante, porque o que a gente vê muito na sala de aula? Teorias. Teorias que elas estão há mais tempo, e não são tão voláteis e orgânicas, como uma plataforma digital hoje, como um meio de comunicação, que, do nada, a gente consegue vender, consegue se aproximar, uma relação direta entre marca e consumidor. Então, esses palestrantes, eles vêm aqui, esses profissionais, exatamente para falar, olha, pessoal, hoje é assim. Nós não sabemos como vai ser amanhã, mas hoje está assim. E está tão dinâmico, está tão rápido, que, muitas vezes, é cada vez mais essencial nós trazermos eles para cá, para poder dar essa atualizada, essa direção, né, de como, para onde as coisas estão indo. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, depois da Débora, daqui a pouco a gente vai falar com o Cristiano e o Alan sobre a questão da mídia na atualidade. Destaques no momento. Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. Lembrando que o prazo, o prazo termina no dia 30 e não será prorrogado. Superávit da balança comercial cai 6%. O governo regulamenta refis das pequenas e microempresas. A adesão poderá ser feita até 9 de julho. Preço da gasolina e do diesel volta a subir no país. Sem a medida provisória da reforma trabalhista, advogados já prevêm alterações imediatas. E você comprou recentemente uma Honda, uma Honda CG 160, é a mais vendida do país. Problemas. A Honda convocando 160 mil proprietários para um recall. problema, garfo dianteiro pode travar e levar à queda, é claro, do condutor e do passageiro. A gente volta já já com mais informação e a mídia na atualidade.